Música Abramos a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses Capítulo de número 5 Entramos no último capítulo da carta, temos exposto esta carta no último ano E estamos entrando no último capítulo, capítulo de número 5 Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 11 No entanto, a exposição desta noite será do verso 1 ao verso 5 Leremos então primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5 Do verso 1 ao verso 11 Acompanhe a leitura da palavra inerrante e infalível do nosso Deus Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas Não há necessidade de que eu lhes escreva Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite Quando andarem dizendo paz e segurança Eis que lhes sobrevirá a repentina destruição Como veem as dores de parto a mulher que está para dar à luz E de modo nenhum escaparão Mas vocês, irmãos, não estão em trevas Para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia Nós não somos da noite nem das trevas Assim, pois, não dormamos como os demais Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios Ora, os que dormem é de noite que dormem E os que se embriagam é de noite que se embriagam Nós, porém, que somos do dia Sejamos sóbrios Revestindo-nos da couraça da fé e do amor E tomando como capacete a esperança da salvação Porque Deus não nos destinou para a ira Mas para alcançar a salvação Mediante nosso Senhor Jesus Cristo Que morreu por nós Para que, quer vigiemos Quer dormamos Vivamos em união com Ele Portanto Consolem uns aos outros E edifiquem-se mutuamente Como vocês têm feito até agora Até aqui a leitura da palavra de Deus Vamos orar? Maravilhoso Deus Nós precisamos de Ti, Senhor Esta é a Tua palavra A Tua palavra inerrante, infalível, suficiente Que foi lida neste momento Abençoa-nos, Deus Para que entendamos esta palavra Abre os nossos olhos Para que vejamos, contemplemos As maravilhas da Tua lei Dá-nos o coração, Senhor Receptivo a Tua palavra Que aguarda Aguarda como um tesouro precioso Para que não venhamos a pecar contra Ti Mas pelo contrário Que vivamos Sóbrios Aguardando o dia do Senhor Em nome de Jesus Amém Amados irmãos A todas as crianças Que têm consigo A folha de anotações Eu gostaria de sugerir Que vocês fizessem um desenho E o desenho vai ser você Bem no meio da folha E um círculo ao redor de você Você no meio da folha E um círculo ao redor de você E eu quero que você desenhe O seu coração brilhando O coração seu Com uma luz muito intensa No seu coração Fora do círculo ao redor de você Fora do círculo ao redor de você Você vai desenhar coisas Perigosas Ameaçadoras Mas elas não chegam Perto de você Elas ficam fora daquele círculo Você no meio da folha Um círculo ao redor Ao redor deste círculo Coisas muito perigosas Ameaçadoras Mas dentro Vou ser feliz Com coragem Com alegria E um coração Muito brilhante Porque é disso que nós vamos falar hoje Crianças e adultos aqui presentes Nós vamos falar De um dia Terrível De um dia De destruição E de grandes perigos Um dia que é Péssima notícia Para muita gente Mas um dia Que para nós Será de grande alegria Um dia O qual nós não devemos Temer Por quê? Porque somos filhos da luz Porque há uma luz Resplandecente Que brilhou no nosso coração E essa luz Resplandecente Que é a luz da glória de Cristo Nos guardará Dos perigos Daquele dia E até aquele dia Esta é uma passagem Que é um tesouro Esta passagem De 1 Tessalonicenses 5 De 1 a 11 É riquíssima Em termos de teologia E de consolo Para a igreja Tanto que a gente Vai precisar fazê-la Em dois sermões O certo seria pregar Do 1 ao 11 Não tem como pregar Do 1 ao 11 Nesta noite Nós vamos explorar Apenas os 5 primeiros versículos Mas o objetivo Tanto deste sermão Quanto do próximo É trazer grande consolo A igreja de Deus Para que ela não Tema O dia Do Senhor Não tememos O dia Do Senhor Ele será Um dia Terrível É verdade Mas ele Não apanhará Os filhos Da luz De surpresa Os 3 primeiros Versículos Mostram que ele Será um dia Terrível E os versos 4 e 5 Mostram que ele Não nos apanharão Que ele não Nos apanhará De surpresa Vamos começar Então Com os 3 primeiros Versículos Desta passagem Que mostram que Aquele dia Realmente será terrível Tem muita coisa Para ser temida No dia Do Senhor Paulo começa Se dirigindo Aos testalonicenses Chamando-os de irmãos E Colocando o assunto De que ele vai tratar No que se refere Aos tempos E as épocas Uma expressão Muito peculiar Aparece pouquíssimas Vezes na Bíblia Sagrada E ela se refere Aos últimos dias Ela se refere A consumação Dos séculos Ao tempo Em que Esta criação Que nós vivenciamos Hoje Chegará Ao fim E pensar No fim Desta criação É realmente Algo muito Empolgante Acredito que Você como eu Já passou Bastante tempo Pensando Como será Quando esta criação Chegar ao fim Como será Quando Jesus Cristo Voltar Como será Quando as velhas Coisas passarem E tudo se fizer Novo completamente E quando a gente Para para pensar Nessas coisas As vezes Perguntas Vêm ao nosso coração Primeiro Quando será Que vai acontecer Quando será Que vem Será que é hoje Será que é amanhã Será que vai demorar Ainda Será que dá Para a gente calcular Quando é que chega Esse dia E uma outra Pergunta Que vem também Muito ao nosso coração É O que vai acontecer Comigo naquele dia Será que eu vou Estar seguro Naquele dia Os irmãos conhecem Os famosos Cinco pontos Do calvinismo E um deles Fala sobre a perseverança Dos santos Fala sobre como Deus preservará Os seus santos Seguros até lá Então nós temos Por exemplo Na nossa confissão de fé Um capítulo chamado Da certeza da salvação E aí nós fazemos Perguntas E já fizemos Enquetes Com nossos jovens Quantos deles Por exemplo Tem certeza Da sua salvação Surpreendentemente Ou não Quase nenhum Tem Quase nenhum Tem certeza Da sua salvação Ou seja Quase nenhum Deles Tem certeza De que estará Seguro Naquele dia De que não Será apanhado De surpresa Naquele dia Essas perguntas Passam pela nossa cabeça Passavam pela cabeça Dos tessalonicenses Também O que Paulo Quer fazer aqui É provar Para eles Que eles não Têm do que temer E ele dará Dois motivos Para isso O primeiro Que é o que nós Trataremos hoje É porque eles são Filhos da luz E o segundo E o segundo Que nós trataremos No próximo sermão É porque Deus Os predestinou Para salvação Hoje Hoje nós queremos Trabalhar Sobre este primeiro Ponto O dia do Senhor É um dia terrível Mas ele não Os apanhará De surpresa E Paulo Então no que se refere aos tempos E as épocas Começa a trabalhar Com relação ao quando A primeira pergunta Quando será Que vai acontecer Paulo é claro Ele diz que Sobre este assunto Não há necessidade De escrever Para eles Eles sabiam Perfeitamente Diz o verso 2 Que o dia do Senhor Vem como Um ladrão Este quando É imprevisível E eles sabiam Disso Muito bem O dia do Senhor Vem como ladrão Quem inventou Esta metáfora Foi o próprio Senhor Jesus Cristo Você pode ler Tanto em Mateus Quanto em Lucas Que o Senhor Jesus Cristo Assim disse aos seus discípulos Vigiem Porque vocês não sabem Em que dia Virá o Senhor de vocês Porém Considerem isto Se o pai De família Soubesse A que hora Viria o ladrão Vigiaria E não deixaria Que a sua casa Fosse arrombada Por isso Estejam vocês Preparados Porque o filho Do homem Virá A hora Em que vocês Menos Esperam O dia do Senhor É tão secreto Tão secreto Que o próprio Jesus Chegou a dizer sobre ele Neste mesmo sermão Mas a respeito Daquele dia E hora Ninguém sabe Nem os anjos Dos céus Nem o filho Senão O pai No entanto A curiosidade Dos discípulos É ilimitada Assim como nós Eles também queriam saber Então em Atos Novamente Antes de Jesus Ascender aos céus Eles perguntam Senhor Será este o tempo Em que restaurarás O reino a Israel? Resposta de Jesus Veja como é parecida A terminologia Com a de Paulo Não cabe a vocês Conhecer Tempos Ou épocas Que o pai Fixou Pela sua Própria autoridade Jesus falou Paulo falou A sessalonicenses Pedro escreve Na sua segunda epístola O dia do Senhor É imprevisível Ele virá Como um ladrão Vem De noite A clareza De Jesus De Paulo De Pedro Da escritura sagrada Não impediu Que várias pessoas Tentassem Prever Quando é que Jesus volta E tem previsão Para todo gosto Uns previram Que seria no ano 500 Outros no ano 1000 Outros no ano 1525 Uma das mais Famosas previsões Foi a de um Certo William Miller Ele previu Que Jesus voltaria Olha só 22 de outubro De 1844 Bem específico Nesse dia Jesus vai voltar E os cálculos Dele eram tão rebuscados Eram tão Assim Precisos Era uma coisa Tão fantástica Que dezenas De milhares De pessoas Creram E estavam reunidos Naquele dia Esperando Hoje Jesus vai voltar E o dia Que era para ser O grande retorno De Cristo Hoje é conhecido Na história Como o dia Da grande decepção Porque adivinha só Jesus não voltou Naquele dia Claro que eles inventaram Uma outra explicação Aconteceu uma outra coisa Naquele dia No meio Daquelas pessoas Estava uma dita senhora Chamada Ellen White E aqui nós temos A origem Do que hoje É a seita Dos adventistas Do sétimo dia E não pense Que as previsões Acabaram por aí Várias decepções Mas o povo Gosta de se decepcionar Então outros Previram 1964 1975 1988 89 94 2000 Bug do milênio 2011 2012 E por aí vai A última que eu ouvi Foi de uma tal De uma novilha vermelha Que nasceu em Israel E isso era um sinal Dos tempos Porque Números fala De uma novilha vermelha E tal Aliás Qualquer coisa Que acontece em Israel Vira Um furdúncio Todo mundo Começa a dizer O final dos tempos Jesus está voltando Claro que Jesus está voltando Jesus falou que ele estava voltando Jesus falou que o tempo Se abreviaria Mas Jesus disse Não dá para prever o dia Mas eles querem prever o dia Inclusive Tem um dito senhor Que disse o seguinte O estado de Israel Foi fundado Em 1948 Ele disse o seguinte Uma geração depois Jesus volta Bom Uma geração 40 anos Então 48 Mais 40 88 Não preciso nem dizer Não voltou né Aí ele veio ao público Dizendo que Tinha errado Uma geração Na verdade São 80 anos Moisés não falou No salmo 90 Nossos dias chegam a 70 Talvez 80 anos Ah Então 48 Mais 80 2028 Está chegando Será que dessa vez vai? 2028 Hum Jesus volta Meus irmãos Nós não podemos Cair nesse tipo de conversa A palavra de Deus É muito clara Não dá Para prever esse dia Tentar prever esse dia Tem uma aparência De sabedoria Mas é uma Tolice É uma desobediência Ao senhor E traz vergonha Para o evangelho Todas essas coisas Estão documentadas Para todo mundo ver Como os crentes Não creem No que Jesus falou E passam vergonha Dizendo É hoje E não é hoje Ninguém sabe o dia Ninguém sabe a hora O senhor vem como um ladrão O que nós devemos fazer É fugir dessas predições Dos sábios e gurus E viver sempre vigilantes Nós falaremos mais sobre isso No próximo sermão Então estabelecido Que não pode-se saber Exatamente o dia Paulo prossegue em afirmar Que o dia Virá repentinamente Sobre os ímpios Com destruição terrível Diz o verso 3 Quando andarem dizendo Paz e segurança Eis que lhe sobrevirá Repentina destruição Como vem as dores de parto A mulher que está Para dar a luz E de modo nenhum Escaparão Paulo fala sobre Andarem dizendo Quem? Quem que anda dizendo Paz e segurança? O verso 3 não responde Mas o contexto responde No verso 4 A gente percebe Que são pessoas Que estão em trevas O verso 5 Diz que são Filhos da noite E filhos das trevas E o verso 6 Os chama de Demais Não dormamos Como os demais No último sermão Aos testalonicenses No capítulo 4 Paulo já havia falado Sobre os demais E nós vimos Que os demais Eram aqueles Que andam sem Deus No mundo Aqueles que são Pagãos Ímpios Que rejeitam A Cristo Jesus Estes são os demais Então é Eles que andam Dizendo paz e segurança E é sobre eles Que a destruição Repentina e inescapável Virá Naquele dia Todos os que não Estão em Cristo Ainda que estejam Aqui nesta noite Todos os que não Estão em Cristo Descobrirão Subitamente Que o dia do Senhor É um dia Terrível Terrível De acordo com Paulo Essa súbita destruição Virá quando eles Andarem dizendo Paz e segurança O que isso significa? Significa que estes Ímpios Quando Cristo voltar Estarão Seguros Confiantes De que nada De mal Lhes acontecerá Eles Confiam Que desfrutam De paz e segurança Tudo está bem Nada pode nos atingir Estamos preparados Nós construímos Já os nossos Bunkers As nossas proteções Temos uma conta bancária Muito gordinha Os nossos dinheiros Então nossos bens Nosso poder Nossa inteligência Nossa estratégia militar Tudo isso nos protege E nós desfrutamos De paz E segurança Nada pode Nos atingir Mas ainda há mais Nessa frase Há um detalhe Muito interessante Que nós aprendemos Quando nós vemos Algumas coisas Da arqueologia Da época Ao estudarmos Alguns materiais Históricos Do primeiro século Monumentos Moedas E até uma Parte da literatura Daquela época A gente descobre Que paz E segurança Era um eslogan Do Império Romano O Império Romano Se Vangloriava De que era o Império Que havia unido O mundo ocidental E havia dado A este mundo ocidental Paz E segurança Assim como nós Aqui no Brasil Também já tivemos E ainda temos Vários eslogans Do governo 50 anos em 5 Ninguém segura Este país Brasil Pátria educadora Brasil Pátria amada União E reconstrução E bem O Império Romano Tinha Paz E segurança E o que os ímpios Faziam? Eles não confiavam Em Deus Eles confiavam No governo Confiavam No Império Romano Confiavam Que o poder civil Iria lhes garantir Toda a paz E toda a segurança De que eles Necessitavam E esse pecado Não acompanhava Só os ímpios Ele acompanhou O povo de Deus Por muito tempo Quando nós lemos Os profetas Percebemos que Muitas vezes O povo de Deus Fez a mesma coisa Em vez de confiar No Senhor Eles confiavam No poder militar Dos vizinhos Da Síria Do Egito Tanto que o Profeta Isaías escreve Ai Dos que descem Ao Egito Em busca De socorro E se estribam Em cavalos Eles confiam Em carros De guerra Porque são muitos E em cavaleiros Porque são fortes Mas não olham Para o santo de Israel E nem buscam O Senhor Assim nós também Somos tentados A por vezes Colocar a nossa segurança Em outras coisas Que não o Senhor Estou seguro De que amanhã Irei comer Por quê? Porque eu tenho Comida em casa Eu tenho uma boa Reserva financeira Eu estou tranquilo Para o dia de amanhã Por vezes Os ímpios dizem Que a solução Para o nosso país É a educação E nós concordamos Com eles É verdade Tendo educação Esse país Vai desfrutar De paz e segurança Por vezes Os ímpios dizem Que se tal pessoa For eleita Para a prefeitura Ou para o governo Do estado Ou para o governo nacional Desfrutaremos De paz e segurança E nós concordamos Com eles Alguns confiam No seu bom plano De saúde Na sua boa Previdência privada Nos seus bons Investimentos Na sua boa capacidade De gerir o seu dinheiro Nada disso é ruim Em si mesmo São dádivas Que o Senhor nos dá São graça de Deus Para nós Mas nós Não podemos Confiar Nestas coisas Na semana passada O reverendo Alberto Pregou sobre a confiança No dinheiro Sobre servir a mamon E no final do sermão Ele fez várias perguntas Para que nós pensássemos Será que eu estou Confiando nos meus bens E nas minhas posses E não no Senhor? Será que o que me faz Descansar em paz Em paz me deito E logo pego no sono Porque a minha conta bancária Está tranquila Em paz me deito E logo pego no sono Porque o meu candidato Favorito Venceu as eleições Diz o salmista Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós nos gloriaremos No Senhor Dos exércitos Aqueles que não confiam No Senhor Mas na paz e segurança Fornecidas pelo homem Serão surpreendidos No último dia Diz o Espírito Santo Que lhe sobrevirá Repentindo a destruição Como vem as dores de parto A mulher que está Para dar a luz E de nenhum modo Escaparão Esta figura De dores de parto Certamente É muito vívida Para muitas das mulheres Que estão aqui Que já passaram Por um parto Você está ali Já está dando As 40 semanas Você já começa a sentir As famosas contrações De treinamento Aquele incomodozinho Vem aquela contração Dura ali 30 segundos 1 minuto 2 minutos E você Mas passou E você sabe Que essas são Contrações de treinamento E você pensa Está tudo bem São contrações de treinamento Não tem nada Para eu me preocupar E aí você vai dormir E aí 3 e meia da manhã Você acorda E você percebe Que não são mais Contrações de treinamento Você percebe que Chegou a hora Vem a contração As dores de parto Que são bem diferentes Dessas contrações de treinamento E essas Dores Essas contrações Dizem Chegou o dia Não tem mais escapatória A diferença É que as dores de parto Conduzem a uma bênção Uma bênção indescritível Ter filhos Maravilha A bênção do Senhor Mas por exemplo As dores de parto Não significam isso A figura que Paulo Quer demonstrar aqui É que o dia do Senhor Virá para eles Repentinamente E com uma mensagem O que vem agora É inescapável Chegou o dia Não para a bênção Mas para a maldição Eles não escaparão De modo nenhum Paulo é enfático De modo nenhum Com certeza Deus Cobrará deles E se vingará deles E de fato Contribui para essa Nossa conclusão O fato de que Paulo se refere Aquele dia Como o dia do Senhor Você percebe? Nós estamos falando Do dia do Senhor De onde Paulo tirou Esta figura No Antigo Testamento Os profetas falavam Do dia do Senhor E usavam essa expressão Para se referir ao dia Em que Deus viria Prestar contas Tanto com seu povo Como com todas As nações ao redor Joel foi talvez O primeiro a usar a expressão E ele disse Que o dia do Senhor Será grande Terrível Um dia de trevas E escuridão Amos fala da mesma maneira E ainda diz Que esse homem Será como se o homem Fugisse de um leão E aí só encontra um urso Ou como se ele Fugindo chegasse em casa E colocasse a mão na parede E uma cobra O picasse Isaías escreveu Que o dia do Senhor Dos exércitos Será contra todos Os orgulhosos E arrogantes E contra todos Os que se exaltam Para que sejam Humilhados Ele ainda será Um dia cruel Com ira E ardente furor Para fazer da terra Uma assolação E exterminar dela Os pecadores No capítulo 13 Jeremias No capítulo 46 Escreve que será Um dia De vingança Contra todos Os seus adversários Um dia escuro Sombrio Um dia de caos Trevas Grande terror E destruição Nenhum Inimigo de Deus Escapará Nenhum Aliás Contrário a esse Claro testemunho Da escritura Tem alguns Que acreditam Que escaparão Eles são chamados De universalistas Porque eles creem Que a salvação É universal Todos Sem exceção Serão salvos No último dia Qual o raciocínio deles? Deus é amor Um Deus Que é amor Não pode Pegar uma criatura Sua E condená-la Eternamente Deus seria injusto Se fizesse isso Deus é amor Deus não pode fazer Uma coisa dessas Isso não combina Com o caráter De Jesus Juízo Inferno Essas palavras Não tem nada a ver Com Jesus O problema Dessas pessoas É não somente Ignorar a escritura Sagrada Mas é Desconhecer O que significa Amor E desconhecer O caráter De Jesus Essas pessoas Transformam O amor Naquilo que elas acham Que é amor Mas na palavra De Deus O amor É direcionado A glória De Deus O primeiro mandamento É amar a Deus Deus não pode Descumprir o primeiro mandamento O amor de Deus É primariamente A sua própria glória E o amor de Deus A sua própria glória É a fonte Do seu ódio Contra o mal Alguém que ama O bem Não pode Amar o pecado Deus odeia O pecado E Deus punirá Todo aquele Que ama O pecado Deus não é como Os juízes Deste mundo Que são comprados Por suborno Ou que torcem O direito A seu bel prazer Ele não inocentará O culpado Ele voltará Jesus voltará Com um fim Terrível Para todos aqueles Que rejeitaram A sua autoridade E o seu poder E para todos aqueles Que adoraram A criatura Em vez de adorar O Criador Este será um dia Terrível O dia do Senhor É um dia De trevas É impossível Prever Quando ele acontecerá Ele surpreenderá Aqueles que confiam Na criatura Em vez de confiar No Criador Mas agora Paulo Direciona A sua palavra Para a igreja Para dizer Que ela não Surpreenderá Os filhos Da luz Paulo já disse Que os Testalonicenses Sabiam de todas Essas coisas Então é de se imaginar Que eles ficavam Apreensivos Com o dia do Senhor Havia medo Na igreja A respeito Do dia do Senhor Será que eu Estarei seguro? Será que eu não Sofrerei a destruição Desse dia de trevas? E a resposta De Paulo É clara De maneira Nenhuma Esse dia Não apanhará Vocês de surpresa Por quê? Porque vocês São filhos da luz E não das trevas Essa é a resposta De Paulo Muito direta Muito clara Nos versos 4 e 5 Mas vocês Irmãos Não estão em trevas Para que este dia Os apanhe De surpresa Como ladrão Porque vocês Todos são filhos Da luz E filhos do dia Não somos da noite Nem das trevas A ideia é muito clara É muito direta Filhos das trevas Conhecerão Verdadeiras trevas No dia do Senhor Filhos da luz Não Filhos da luz Conhecerão Aquele dia Como um dia De luz Eles não serão Pegos de surpresa A grande questão Agora é O que Significa Ser filho Da luz É isso Que a gente Precisa resolver É isso Que a gente Precisa descobrir As crianças Estão desenhando Elas mesmas Com um coração Cheio de luz Porque nós Cremos que elas São filhas da luz São filhas da aliança Quem é O filho da luz O que significa Ser filho da luz E talvez A melhor resposta Para isso Está Olhar para Gênesis 1 No princípio Deus criou Os céus E a terra A terra Era sem forma E vazia E havia Trevas Sobre a face Do abismo E o Espírito De Deus Se movia Sobre as águas Então Deus Disse Haja Luz E houve luz O primeiro E as trevas Noite Você percebe Luz e trevas Dia e noite É a linguagem Que Paulo Está usando Aqui Parece que a gente Está no caminho Certo Parece que Paulo Está tirando Essas ideias De Gênesis 1 Mas qual é Qual é a ideia De Paulo O que é que ele Está querendo Comunicar Vamos lá Teologia bíblica Aqueles que fizeram Parte da nossa classe Sabem Sabem que Deus Criou um reino Perfeito em sua criação Do qual ele mesmo É O rei Sabemos que ele Criou os seres humanos A sua imagem Para representá-lo Nesse reino Sabemos no entanto Que Adão e Eva Rejeitaram Esse chamado Escolhendo trevas Em vez de luz Escolhendo desobediência Em vez de obediência Escolhendo A si mesmos Em vez do Senhor Escolhendo adorar A criatura Em vez do Criador Escolhendo a voz Da serpente Em vez da voz De Deus E assim Macularam a criação De Deus Com pecado e morte Sabemos também Que Deus prometeu Restaurar Todas as coisas Trazendo A semente Da mulher Que esmagaria A cabeça Da serpente Essa restauração De todas as coisas É descrita Pelos profetas Do Antigo Testamento Como uma Nova Criação Deus Restauraria Sua criação Maculada Pelo pecado E pela morte Com uma Nova criação Na qual Não mais haveria Nem pecado E nem morte E essa restauração Da criação Esta nova criação É descrita Pelo profeta Isaías Como Luz Isaías Se refere A Nova Jerusalém Nos seguintes termos Levante-se Resplandeça Porque já Vem a sua luz E a glória Do Senhor Está raiando Sobre você Porque eis que Trevas Cobrem a terra E a escuridão Envolve os povos Mas sobre você Aparece Resplandecente O Senhor E a sua glória Já está brilhando Sobre você As nações Se encaminham Para a sua luz Ó Jerusalém E os reis São atraídos Pelo resplandecer Pelo resplendor Do seu amanhecer Isaías Também chamam Messias De luz Para os gentios E Isaías Também diz Que o povo Que andava Em trevas Viu Grande luz E os que viviam Na região Da sombra Da morte Resplandeceu Lhes A luz A luz Que resplandece É a luz Da nova criação A velha criação Está nas trevas Do pecado E da morte E a nova criação Criada Por Deus Na sua infinita Bondade E misericórdia Resplandece Agora Nessa nova era Que luz É essa Essa luz É Jesus Cristo Jesus É a luz Jesus É essa glória O apóstolo João Escreve que no princípio Era o verbo O verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele estava no princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez A vida Estava nele E a vida Era a Luz Dos homens A luz Resplandece Nas trevas E as trevas Não prevaleceram Contra ela A luz Da nova criação Brilha em Jesus Cristo Que é o verbo encarnado Deus entre os homens E Jesus brilhou na história Para revelar o pai das luzes E para vencer o pecado E a morte Na cruz da sexta-feira E na tumba vazia do domingo Jesus é a luz Que brilha na história Mas a luz Não brilhou apenas na história Dois mil anos atrás A luz brilhou Em Você A luz brilhou No seu coração A luz brilhou No seu ser interior Paulo escreve Aos coríntios Porque Deus Que disse Das trevas Resplandecerá a luz Ele mesmo Resplandeceu No nosso coração Para a iluminação Do conhecimento Da glória de Deus Na face De Cristo Paulo está fazendo A mesma teologia Que nós estamos fazendo agora Ele está dizendo O Deus que criou Todas as coisas No começo Que das trevas Fez resplandecer a luz Ele brilhou A luz da nova criação No nosso coração O Deus Que criou Tudo no começo Criou de novo Em mim Em você Em nós Estávamos mortos Em pecados Havia trevas No nosso coração E assim como As trevas primeiras Não poderiam Produzir luz Por si mesmas O nosso coração Morto em delitos E pecados Não poderia Querer a luz Produzir a luz Amar a luz Deus Precisava agir E fazer Essa luz brilhar E ele agiu E fez a luz brilhar E por isso Você foi atraído a Jesus E por isso Você está aqui hoje Você Tem a luz Da nova criação No seu coração Porque Deus Fez ela resplandecer Você é nova criação Você é nova criatura Nós Verdadeiramente Fazemos parte De uma Outra criação É por isso Que nós somos Filhos da luz E do dia E não filhos Das trevas E da noite As promessas De Deus Para os últimos Tempos Já foram inauguradas Por meio De Jesus Cristo E do seu Espírito Na nossa própria vida Os teólogos Têm um termo Peculiar Para isso Um termo difícil Escatologia Inaugurada O que que ela significa? Ela significa o seguinte Todo mundo sempre imaginou Que havia uma Linha do tempo Da criação Velha criação E uma linha do tempo Da nova criação E haveria um dia Em que as duas se tocam Esse dia é O fim da velha E o começo Da nova Deus Em Jesus Cristo Veio mostrar Que isso está Errado Essas duas linhas Do tempo Da velha criação E da nova criação Se sobrepõem A dois pontos De contato Você está vendo isso? Dois pontos De contato Quando Jesus Vem Ele inaugura A nova criação E quando ele volta Ele encerra A velha criação Nós vivemos Entre a primeira E a segunda Vinda de Jesus A sobreposição Das eras Você tem um corpo Da velha criação Sujeito Ao pecado Aos efeitos Do pecado E da morte Que todos os dias Nos assolam Mas você tem Um homem interior Que se renova Dia após dia No conhecimento Da glória De Cristo Que ilumina O seu coração Porque você é Nova criatura Ressurreto espiritualmente Para amar a Deus Para amar a sua luz Para amar a Jesus Cristo Este é você E porque este é você Você não precisa ter medo Do dia do Senhor Porque este é você Você pode ter a certeza Da sua salvação Agora E no dia final Porque este é você Não há mais Medo O perfeito amor de Deus Lança fora Todo o medo Quanto consolo E quanta alegria Existem nessas palavras Benditas Do Espírito Santo De Deus Sobre nós Isso significa Que você não deve viver Com medo Os demais Os pagãos Desfrutam de paz E segurança Mentirosas Paz e segurança Falsas Eles confiam no homem Mas nós confiamos em Cristo Nós desfrutamos Da verdadeira paz Porque em Cristo Justificados Temos paz com Deus Nós desfrutamos Da verdadeira segurança Porque em Cristo Preservados Temos a segurança Da sua promessa A promessa de Cristo É a seguinte Eu lhes dou A vida eterna Vocês Jamais Perecerão E ninguém Arrebatará Vocês Da minha mão Aquilo que meu Pai Me deu É maior do que tudo E da mão do Pai Ninguém pode arrebatar Eu E o Pai Somos um Apóstolo João Escreveu isso No capítulo 10 Versos 28 a 30 Jesus Cristo Garante Garante Para você Que não há o que temer No dia do Senhor Jesus Cristo Garante Para você Que você pode ter Certeza Da sua salvação Agora E naquele dia Isso significa também Que você Fazendo parte Da nova criação É capacitado por Deus Para agir de acordo Com a nova criação Você não precisa mais Agir de acordo Com a velha criação Pecaminosa Mas de acordo Com uma nova criação Que se refaz Para o conhecimento Da glória de Deus Isso também significa Que se você faz parte Da nova criação É impossível Que você não desfrute Das bênçãos No último dia Porque Deus Predestinou você Para isso Mas esses são Assuntos do próximo sermão Até lá Nós nos gloriaremos Na glória de Cristo Que brilhou O conhecimento Da glória do Senhor No nosso coração Concluindo O sermão desta noite É um sermão de consolo Para todos nós Primeiro Ele nos consola Por nos lembrar que Gurus Sábios Das épocas E dos tempos Na verdade São tolos Se tentam Datar A volta De Cristo Jesus Esse dia É Imprevisível Datar O retorno De Jesus É tolice O dia Virá como um ladrão No dia E da segurança E da segurança Que os impérios Romanos Dos nossos dias Não podem Não podem Ofertar Desfrutamos De paz De paz De paz com Deus Desfrutamos Prazer Por nos acompanhar Até o final Desse vídeo Para receber mais reflexões E ficar por dentro Dos próximos conteúdos Te convidamos a seguir As nossas redes sociais Que estão na descrição Alguns vídeos Aparecerão na tela Caso queira continuar Nos assistindo Abraço E até a próxima